E deve ser inaugurado no segundo semestre a penitenciária de Buriti dos Lopes, né, que vai ter uma capacidade para comportar 307 detentos. O novo complexo vai contar com um padrão de presídio de segurança máxima. Tá aqui as imagens, olha, primeiras imagens do novo presídio. O secretário de Justiça esteve aqui recentemente e falou a respeito dessa unidade, que é inaugurada no norte do estado. E se é do norte do estado que estamos falando, vamos falar com o nosso correspondente, Darival Júnior, traz os detalhes no Jornal do Piauí. Oi, Joelson, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a gente nessa sexta-feira aqui no Jornal do Piauí. Olha esse novo complexo penitenciário, tá sendo erguido entre aqui Parnaíba e Buriti dos Lopes. Fica no meio da estrada da BR-343, deve desafogar com certeza essa lotação da penitenciária mista Fontes Ibiapina aqui em Parnaíba. Deve aliviar um pouco esse sistema penitenciário de toda a região norte. Os detentos daqui de Parnaíba continuarão sendo encaminhados à penitenciária aqui de Parnaíba. Agora esse novo presídio vai receber detentos que são classificados de alta periculosidade, sentenciados dos municípios da planície litorânea e de Cocais, Parnaíba, Cocal, Cajueiro da Praia, por exemplo. Um espaço que está voltado com módulos de saúde, por exemplo, para atendimentos odontológicos, enfermagem, nutrição, atendimentos de psicologia, atendimento clínico. Toda instalação elétrica, trifásica, toda setorizada, galpões e pavilhões interligados. O presídio de segurança máxima está com 65% das obras concluídas e agora entra na fase de instalação e acabamento. Traz mais detalhes sobre essa construção e a Natália Barros, coordenadora de engenharia da Sejus. É o que temos aqui hoje de melhor, espaços multidisciplinares com consultórios odontológicos, salas de psicologia, nutrição, um refeitório amplo, ampliado, com ventilação, iluminação, espaço para as visitas virem acolher, trazendo as crianças para algum detalhe mais arrojado para elas, uma salinha com brinquedoteca. Temos a parte administrativa que compõe alojamentos, tanto feminino quanto masculino, além, claro, dos pavilhões de segurança. Olha, são 6.800 metros quadrados de área, já está construído, um investimento de 28 milhões de reais destinados do Ministério da Justiça. Os pavilhões já ganharam forma, as celas, como a gente pode ver, com dependências, são em estilo de lixo para poder abrigar até quatro pessoas. O ritmo de obra está super acelerado, quase todas as grades fixadas, planta pensada assim, de uma forma mais atualizada, de presídios. E quem esteve de perto também logo foi o Reginaldo Moreira, que é o diretor de administração penitenciária, e tem feito visitas mensalmente para acompanhar esse passo a passo de como está ficando o presídio. A região norte já demandava um equipamento como esse, a Unidade Parnaíbe já superlotada, campo maior do mesmo jeito. Então, pelo crescimento da região norte, sobretudo da região de Parnaíbe e das comarcas que alcançam a região de Parnaíbe, havia necessidade de um equipamento dessa envergadura, acreditamos que vamos contribuir para dar tranquilidade no velho da segurança pública. Vai ser inaugurada ainda em 2024, previsão para novembro ou dezembro, com a presença do governador também, Rafael Fonteles, para inaugurar. A SEJUS deve, pretende, para 2025, classificar detentos de pequena periculosidade, média periculosidade e de alta periculosidade. E esses de mais alta periculosidade é que serão encaminhados para a penitenciária de segurança máxima, que fica agora, ficará entre as cidades de Buriti e de Parnaíba. Joelson. Obrigado, Darival Júnior, direto de Parnaíba, trazendo as informações para nós no Jornal do Piauí sobre esse espaço que vai abrigar uma maior quantidade de presos dentro do sistema aqui do Estado do Piauí.